Passavam 10 minutos das 19 horas quando Cristiano Ronaldo chegou ao estágio da Seleção Nacional que se concentra a partir de hoje em Guimarães e ouviu o nome de Messi. O que é 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 Cerca de três dezenas de adeptos esperaram a chegada do capitão de Portugal para obter uma fotografia e um autógrafo pedidos que começaram por ser ignorados por Ronaldo o que motivou o protesto inusitado de um adepto e a insatisfação praticamente geral depois de um sorriso irónico atendeu à solicitação de três jovens aos jornalistas Ronaldo suspirou e respondeu Eu tenho que dar valor a este tipo de comentários porque já são muitos anos profissionais e já é um hábito por isso eu tenho que ultrapassar uma maneira de tempo Apesar de tudo isso, toda essa experiência como disse, estar habituado a este tipo de situações como é que as indicaram? No momento não ficou nada satisfeito Mas vocês estão a frisar esse ponto não estou a perceber isso é mais importante do que eu estar aqui na seleção fazer perguntas sobre a seleção um comentário de uma pessoa a segunda pergunta que me fazem pelo amor de Deus tens uma hipótese de fazer uma pergunta interessante faz um comentário de uma pessoa pelo amor de Deus Eu sou profissional já venho à seleção há 10 anos há 10 parece que não mas sou dos mais velhos aqui e que sempre quando venho à seleção com orgulho porque isto para mim é uma família as pessoas que me conhecem as pessoas que convivem comigo sabem aquilo que eu sou e sabem o amor que eu tenho por esta família agora frisar um ponto que não é importante não percebo Antes de Ronaldo já os outros selecionados de Paulo Bento tinham chegado à pousada de Santa Marinha da Costa e distribuído autógrafos e sorrisos André Gomes foi um deles o médio do Benfica foi pela primeira vez chamado à seleção e prometeu muito trabalho Alimentava o sonho de um dia poder chegar cá foi uma grande surpresa uma surpresa muito boa e fiquei muito feliz quando soube da notícia e agora vou tentar aproveitar ao máximo para aprender e para continuar a estar aqui A seleção portuguesa está em Guimarães onde na quarta-feira defronta num encontro particular o Equador no estádio Dom Afonso Henriques esta terça-feira treina à porta aberta no Recinto Vitoriano no dia em que Cristiano Ronaldo completa 28 anos amém a